E olha aí pessoal, a questão aqui é o seguinte viu, rodovia só mais água, é isso daí pessoal, devido a grande quantidade de chuva que caíram nos últimos dias, o rio Capibareiro com muita água, resultado aumentou bastante o nível das águas da barragem de Carpina, na verdade barragem de Lagoa do Calo né, então o nível da água aumentando, mas cobre também essa ponta aqui, que é a ponta do fundo, que liga os municípios de Limoeiro e Feira Nova, que é bem pertinho viu, mais ou menos 10 a 11 quilômetros, então tá totalmente interditado, algumas pessoas se arriscam, tá passando por moto, mas a tendência aqui é que amanhã cedinho de repente até mais tarde da noite aí, já que estamos nesse sabadão, primeiro de julho de 2023, já vai estar totalmente coberto aqui, porque a barragem continua recebendo água, o rio Capibareiro continua com muita água, as comportas ainda estão fechadas, segunda informação, a galera estão falando, que talvez aí, no mês de semana, ou até nos próximos dias, vem abrir as comportas pra tá liberando, a água também liberando, essa circulação por aqui, porque as pessoas que querem, tá passando por aqui, as pessoas que querem ir de uma cidade a outra, tem que dar o retorno, é, aumentando aí a distância, multiplicando demais, então as pessoas que precisam estar trabalhando, circulando de um lugar a outro, terão essa dificuldade, né, então é isso daí pessoal, muita chuva, muita chuva aí nessa região do rio Capibareiro, por isso que o rio continua ainda com muita água cheia, né, na verdade ainda cheia, e a água aumentando, pessoal, agora a questão aqui é o seguinte, né, essa ponta eu creio que foi construída bem antes do que a barragem, eu acho que não sei se houve aí alguns, a questão aí, alguns erros de cálculo, de repente as pessoas que fizeram achavam que poderia não encher essa questão aqui, mas é isso daí, eu acho que precisa ser feita aquela reforma, de repente elevar um pouquinho mais essa ponta para que continue armazenando água e não cobrindo essa passagem por aqui, que é bem movimentada essa PE, então é isso daí pessoal, esse é o polo do canal, não fique parado, se você chegou por aí, aproveita, curta e segue, e vamos junto, e é muita chuva, é muita água, e água é só bença, viu, o que falta é planejamento, vamos embora!